Após a nomeação no passado dia 21 de setembro, Dom João Levrador tomou posse da Diocese de Viena do Castelo no passado dia 27 de novembro. A Eucaristia de entrada solene decorreu na Igreja da Sé e contou com a presença das autoridades eclesiásticas, civis e militares. Na sua homilia, dirigiu-se aos diversos âmbitos da vida eclesial, jovens, sacerdotes, famílias, religiosos e os mais pobres e destacou como os sinais dos tempos atuais interpelam e exigem o discernimento e a atuação evangélica. A Igreja presente no mundo terá de se empenhar na verdadeira ecologia ou, dizendo de outro modo, ecologia integral. A sua preocupação com a criação, partilhada com diversos setores da sociedade, deve levar o cunho próprio que advém de uma autêntica teologia da criação e que se traduz em comportamentos de excese, de austeridade, de defesa dos recursos e de simplicidade. De facto, o urgente desafio de proteger a nossa casa comum inclui a preocupação de unir toda a família humana na busca de um desenvolvimento sustentável e integral, pois sabemos que as coisas podem mudar. D. João Evangelista Pimentel Lavrador nasceu a 18 de fevereiro de 1956, em Seixo, Conselho de Mira, Diocese de Coimbra. Ingressou no Santuário em 1967, sendo ordenado sacerdote em 1981, em Coimbra. Em 2008, foi nomeado Bispo Auxiliar do Porto. Em 2015, nomeado Bispo com Adjutor de Angra, passando a titular em 2016. Desde 2017, é presidente da Comissão Episcopal da Cultura, Bens Culturais e das Comunicações Sociais. O novo Bispo da Diocese é sucessor de D. Anacleto Oliveira, que faleceu num acidente de viação em setembro de 2020.